Ai, minha cara. Então, bom dia. Segunda-feira são 10 horas. Só queria deixar bem claro se alguém perguntar. Sim, o pequeno almoço que eu ando a fazer é o pequeno almoço que a Sofia B. Beauty mostra lá nos vídeos dela de manhã. Eu testei há uns dias e gostei muito, então agora tenho comido quase todos os dias, só para deixar isso bem claro. Só se alguém vier perguntar. Então, eu estou soltando o pequeno almoço e vou-me arranjar porque ainda queria gravar um vídeo de manhã. Depois, à hora do almoço, vou à escola porque as turmas já saíram. Só para verificar se eu fiquei na área que eu queria e assim. E é isso. E à tarde, vem cá, acho que duas pessoas, não sei muito bem ainda, mas vou-vos mostrando. Até logo. Entretanto, já se passou algum tempo. Eu já almocei e eu comecei a gravar um vídeo, só que depois o meu pai entrou no meu quarto, porque ele ia pôr a televisão e então eu tive que parar de gravar o vídeo e vou ter que gravar de novo. Eu já almocei e assim, agora estou na rua porque eu fui à escola ver, porque já saiu quem é que estava colocado em cada área, só para ver se eu tinha ficado na área que eu queria. E agora a minha mãe foi ali ao banco, por isso é que eu estou aqui no carro à espera com o meu irmão. E é isso. Acabei de gravar um vídeo, por isso é que eu estou assim com esta cara, porque foi só experimentar uma base e um corretor. E só para vocês verem o stamina. Desmontei isto aqui, aquilo ali, e como eu estava com mais luz deste lado do que deste lado, eu pus aquilo a dar luz, porque eu fiquei com o cenário só do coelho, até achei que ficou bem giro. Agora vou tirar isto da minha cara, não é? Convém. E pronto, e não vou desmontar o stamina, porque eu acho que ainda vou gravar mais um ou dois vídeos hoje, portanto não sei. Então, para já, eu queria dizer que depois do que eu falei com vocês lá à tarde, duas colegas minhas vieram cá à casa, a Tarito e a Madalena, e nós gravámos um vídeo e depois eu gravei outro sozinha. Logo, foi uma tarde bastante produtiva, só que esqueci-me completamente de vos mostrar, porque estávamos a gravar e tudo. Depois, também estou muito contente, porque eu já posso dizer, não é? Porque quando este vlog sair, já começou o VEDA e vão ser vídeos todos os dias, no mês de Agosto, todos os dias. Eu estou com um bocado de medo de não conseguir postar os vídeos todos os dias, às horas certas. Enfim, mas já, é isso. E amanhã o dia vai ser muito giro, eu vou tentar mostrar o máximo que conseguir para vocês, portanto é isso. Então, eu estava a arrumar aqui a minha mochila para amanhã e para a praia, e lembrei-me de vos mostrar, por acaso, o que é que eu levo muito rapidinho, portanto, já, porque eu já fiz um vídeo ano passado, mais ou menos, só que algumas coisas mudaram, não é? Como é óbvio. Então, eu vou mostrar muito, muito rápido. Então, eu tenho esta mochila, eu geralmente levo em mochila, ou mala, qualquer coisa, que aqui dentro só tem a toalha. Porquê? Porque vai em tudo necessário. Nesta primeira necessário, eu tenho protetor solar, desodorizante, perfumo. Lá embaixo, tem um batom do Cierre e essas coisas. E a necessário, tipo, nem é assim muito grande, e cabe um protetor solar até bem grande. Depois, nesta necessário, vão produtos íntimos, toalhitas e biquíni suplente e assim. E nesta necessário, aqui, vão fones, sendo a depender do telemóvel ao pescoço, e depois, também, meto aqui o telemóvel, quanto coisa. E os óculos só, geralmente, vão na cabeça. E eu preciso de uns elásticos também. Ah, estão aqui os elásticos. Vou pô-los aqui nesta necessário. E, ó. Pronto, e está aqui a mochila, não é? E com as necessárias lá dentro, cabe tudo muito bem. E a minha toalha ainda é grandinha. Eu deixo aqui os óculos por cima, porque vão na cabeça. E é isso. Aqui à frente, eu pus aqui à frente as cenas de tecnologia. Porque, sei lá, é para ficar mais à mão. E pronto, é isso. Pessoal, só um aviso rápido. Vocês sabem que neste vlog, não sabem ainda, se não viram, não é? Mas pronto. Que neste vlog, eu vou ao Portinho da Rádio, se não me engano, na terça. E eu estou a gravar isto muito depois. E eu estava à espera de umas gravações que eu fiz lá debaixo d'água. Muito gira. Só que eu não posso atrasar mais este vlog. Portanto, este vlog vai sair sem essas gravações. Mas, se vocês quiserem ver essas gravações, quando eu receber essas gravações, que eu fiz que não são com a minha câmera, eu vou colocar no vlog semanal dessa semana. Portanto, eu vou avisar, tipo, no título, ou assim, gravações atrasadas debaixo d'água, ou alguma coisa assim. Portanto, fiquem atentos. Se vocês quiserem ver, porque eu acho que as gravações estão muito giras. Só que eu não posso esperar mais para ver um vlog semanal, porque já está há três semanas atrasado. E eu gosto de publicar praticamente logo no dia que eu acabo. Portanto, é isso. Um grande beijinho e assistam ao vlog. Bom dia. Então, neste momento são 10h30 e eu estou aqui com a Taída. Queres aparecer? Não. Não. Ela está deitada na cama, enfim. E daqui a pouco os meus tios, no caso, com o meu primo, vêm-nos pescar, porque nós vamos ao portinho da Rábida. E já é um bocadinho tarde, mas já. E nós já estamos aqui mesmo à espera. E vai aparecer aqui um pé daqui a pouco. E pronto, é isso. Então, eu estou um bocado vermelha, eu sei, mas pronto. Neste momento é 1h15 da manhã e eu estou aqui na cozinha com a Taída. Ela apareceu muito rápido, nem apareceu, estás feio? Porque nós estamos aqui e ela vai dormir aqui em casa e viemos comer e assim. E já gravámos dois vídeos para vocês, portanto. E é isso, nós só estamos aqui, pronto, sem fazer nada. Então, como ontem eu e a Taída nos fomos deitar bem, 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 bem tarde, hoje também acordámos mais tarde e depois ela foi para casa e foi logo a almoçar. Acabei de almoçar desde as duas às quatro e meia, que são agora quatro e meia, fiquei a editar, editei três vídeos, fiz a terminal dos três vídeos e estou a acabar de postar os vídeos, tipo, eles ficam programados e depois eles vão ao ar no dia certo do VEDA. Ainda tenho mais um, dois, três vídeos para editar e também vou deixar programada e essas coisas todas. E não alinhei as minhas, porque eu e a Taída ficámos a fazer, tipo, testes, ontem, assim. E é isso, eu vim só fazer uma pausa para aí de 20 minutinhos, só para descansar um bocado e é isso. Então, neste momento já são um quarto para as seis e, tipo, como eu antigamente também tinha boa curiosidade de saber como é que estas cenas funcionam, eu vou-vos mostrar mais ou menos, tipo, eu estou aqui no meu computador e estes vídeos que estão aqui de lado, estes aqui, eu não queria mostrar muito para vocês não ficarem já a saberem os vídeos todos, são os vídeos que eu já tenho editados e com a thumbnail feita. Depois eu tenho outros vídeos que ainda estou a acabar de editar ou que ainda não fiz a thumbnail, quando eles estão editados e com a thumbnail feita, eles vêm para esta coluna aqui e depois eu vou postá-los no YouTube. E, tipo, por exemplo, agora está o VEDA 6 a ser carregado no YouTube, estão a ver? E ainda faltam, diz aqui, 45 minutos. Mas os outros já estão aqui programados para dia 5, para dia 4, para dia 3 e por aí fora. Então, tipo, é muito fixe porque eu consigo programar tudo para as sete horas e assim o vídeo sair automaticamente às sete horas e eu não tenho, tipo, imagina, não tenho que estar em casa para postar. Tenho que carregá-lo antes com decência, mas isto ajuda bastante, por acaso. Acabei agora mesmo de gravar um vídeo, vim cá abaixo só porque tenho que começar a fazer o almoço. Estou a subir, por enquanto, uma cena faz arrumar o meu quarto porque ficou bem aqui. Também ainda não tinha feito, mas está aqui, está tipo aqui, a mesa de cabeceira. Está um bocadinho desarrumado, porque isto de VEDA é gravar, gravar, editar, é só isso. Vamos começar a arrumar isto enquanto fica ali a fazer uma coisa. É isso. Aqui o meu quarto está arrumado. Vou ter que descer para continuar a fazer o almoço e eu demorei, tipo, seis minutos. A arrumar o quarto foi, tipo, speed mesmo. São onze e meia, mas como fazer lasanha, tem que ver-se muito espaço. Pessoas, tenho uma dúvida e gostava de saber se, tipo, sou uma das únicas pessoas. Tipo, eu para... Eita, caiu. Eu para cozinhar, eu uso boi, tipo, as cenas de alho picado, cebola picada, tomate, congelado, porque é muito mais rápido. Eu sou a única pessoa que faz isso. Eu gostava de saber, eu vou aqui refogar a carne até já. Então, a minha lasanha já está aqui, o forno está mesmo a acabar de pré-aquecer. Mas só queria saber também, eu sou a única pessoa que, tipo, faz lasanha e sobra um bocadinho de carne para coer. Mas, tipo, eu estava a dizer aquilo do coiso congelado, porque eu, especialmente, quando faço almoço e agora em agosto estou a gravar o VEDA, é muito mais rápido tudo que está congelado. Tipo, muito mais. Tipo, muito mais rápido. Também, tipo, a hora de jantar, imagina, chegaram de trabalho, chegaram de escola, e por acaso, eu gosto bem de fazer o almoço e jantar, só se estão a achar estranho. Muito bom. Tudo no forno. Agora tenho que lavar a loessa, né? E a máquina parou. Enfim. Então, neste momento é para a meio-dia e 10, e eu pensava que não ia dar tempo para gravar a entrada de um vídeo que eu precisava de gravar, só que agora é que eu percebi que a final dava, só que como eu já desarrumei o estaminé, que é todo apoiado numa cadeira da cozinha, como nós vamos almoçar daqui a pouco, agora já não vou voltar a desarrumar tudo. Depois, à tarde, preciso gravar essa intro e preciso de gravar mais um vídeo. E provar sempre a me editar, porque eu tenho várias coisas para editar. Vocês estão a gostar do VEDA? Digam ali embaixo, porque eu estou a gostar muito de fazer. E ainda não tenho aquela porta ali, como se estão a ver. Talvez tenha ficado meio torta, tipo, acho que caiu assim, mas... Eu estou com esta cara, já passou muito tempo, isto foi tipo uma tarde de gravações, mas eu estou assim porque eu estou com um plano de fazer exercício e não sei o quê. Fiz primeiro um exercício de uma aplicação e agora o que eu gosto muito é de ver este canal aqui, que é do Daniel Saboia, e ele tem tipo boias músicas, então eu escolho uma música por dia ou assim e fico a dançar e repito boias vezes. Enfim, vou continuar aqui, são 6 horas, até para aí às 6 e meia ou assim, já estou tipo aqui à meia hora. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, eu ontem tive um problema, porque o meu telefone tem 64 gigas e eu gravo tudo com o telefone, só que com esta história do VEDA e dos vlogs semanais e não sei o quê. Tenho montes de vídeos, mesmo montes, fiquei sem espaço, não consegui gravar o que eu queria gravar, porque eu passava ao computador a apagar o que eu não precisava. e hoje eu tenho que fazer isso, mas à tarde, não, não é à tarde, mas à noite, vou ao cinema, mas tenho que me levantar desta cama, porque eu preciso mesmo de gravar, só que... porque é só intros, estão a ver, já, então é rapidinho, rapidinho de gravar, yeah. Então, o que vocês viram antes era eu sair de casa à pressa, porque eu não me lembrava de gravar, portanto, daqui a pouco deve estar ali a almoçar. Ok, então, até o VEDA 10 já está tudo editado, tudo com a thumbnail feita, tudo no YouTube programado para sair no seu respectivo dia, às 7 horas. E neste momento são 4 horas e com o meu pai, às 6, devo sair de casa para ter com umas amigas minhas e vou ver se tomo banho, se lavo este cabelo, se faço uma maquiagenzinha rápida, mas pronto, hoje já não vou trabalhar mais nada para o YouTube, mas também agora... Hoje é dia 4, tenho até dia 10, estou tudo preparado e já saem mais vídeos que vou gravar a seguir, portanto, agora estou mais descansada, e é isso, e eu fico tipo aqui de fones, olhava ao computador horas seguidas a tratar destes assuntos do VEDA, mas sabe muito bem depois o resultado. Eu só queria deixar registrado que isto é muito triste de acontecer, porque este produto eu comprei bem no Impulso, foi no Natal, que a Nix fez tipo uma banca no meio do Fórum Sintra, na altura ainda não tinha o Fórum Sintra, não tinha o Nix no Fórum Sintra, e eu comprei, mas estava com boa pressa, foi tipo mesmo no Impulso, e isto foi tipo a melhor coisa que eu comprei na minha vida, este primer é ótimo, e fez sempre boia bem as portas, a chápele, boia veludada, e é boia triste que ele já anda a acabar há uns tempos, eu andei para espremi-lo todo, e é boia triste que talvez tenha perdido 5 minutos ou mais ao eu tirar o primer para conseguir espalhar a minha cara toda, talvez, mas eu não consigo viver sem isto. Eu ia comprar outro destes, quando a Nix abriu lá no Fórum Sintra, não comprei, comprei este, que é o Shine Killer, ele é muito bonito, ele deixa a pele iluminada, só que este aqui eu gosto mais porque ele atende mais aos meus pedidos, tipo, fechar os poros e assim, e talvez isto não seja tanto o que eu preciso, só que como eu gosto de testar coisas, eu comprei o preto, mas a próxima vez que eu comprar, vou comprar o branquinho, e eu só queria deixar este registrar, talvez seja uma da manhã, e talvez eu não tenha filmado nada no cinema, mas quando eu digo nada, é nada, eu acho que a última vez que eu falei com vocês é quando disse que me arranjaram, não falei mais com vocês, mas foi muito bom, o filme foi muito bom, nós vamos ver Baby Driver, foi mesmo muito giro, preciso tirar esta maquiagem, preguiça, uma preguiça, uma preguiça, mas já, é isto que eu vou fazer, uma cara retirada, claro que ficou aqui um bocadinho, mas a preguiça é sempre maior esta hora, entretanto, já passou algum tempo, não é mesmo? Mas já, eu vou só ficar por aqui, mas não vou vlogar mais nada por hoje, até amanhã, são quase três, e agora sim, acho que eu também irei, só uma questão, o que vocês metem primeiro? Os cereais? Os cereais? Os cereais? Os cereais? Ou o leite? Eu meto primeiro os cereais, depois eu consigo ver tipo a quantidade de leite que eu vou para os cereais, não vou explicar, mas achem aí em baixo. É estas duas. Não tenho noção, eu estou despenteada, eu sei, mas pronto. Como vocês acho que viram, eu fui ao IKEA depois do almoço com os meus pais e com o meu irmão, porque o meu irmão ia comprar o meu secretário, para ter aqui no quarto, só para ter o computador, e tipo, o secretário normal, não é? Demorou um bocado a escolher, essas cenas todas, e depois tivemos a montar a secretário. Demorou também um bocadinho, porque ela é grande, eu já vos mostro depois, se vocês quiserem ver. Só que eu nem costumo ter o meu quarto muito desarrumado, só que desta vez está muito mal, porque eu não sei se vocês são como eu, mas, eu pelo menos, eu tive a arranjar-me para ir para o cinema, e já comecei a deixar desarrumado, e depois não tive tempo para arrumar assim, e depois começo a acumular. Ó, tenho roupa ali para arrumar, o meu educador, como vocês podem ver, não está o mais arrumado possível. A cômoda também não, está a precisar mesmo de uma arrumação. É um bocado tarde, mas eu acho que vou arrumar mesmo hoje, porque amanhã, domingo, acho que vou gravar um vídeo, ou dois, não sei. Neste momento é meia-noite, eu já consegui arrumar praticamente tudo do meu quarto, só tipo, algumas coisas que não eram do meu quarto, que eu acumulei ali num sítio que é para levar amanhã, para não estar agora a sair do meu quarto, não é? Porque porque isso é maior. Estou aqui com a minha velinha, que cheira muito, muito bem a ver vídeos e assim. Portanto, até amanhã. Então, resumem do meu dia, que eu acho que foi bem difícil de perceber porque eu não expliquei nada e quase que não gravei. Então, de manhã eu fui ao Cascai Shopping porque precisava de comprar umas coisas e acabei por almoçar lá. Depois de ir para casa e ficámos cá um bocado em casa, arrumei umas cenas e tal. Depois fomos ao Lecordal Fragito porque o meu irmão vai lá a uma cena de troca de cromos. Estão lá, tipo, vários minutos e assim. E os minutos trocam cromos entre si. E também há, tipo, uma empresa, a não se explicar, que, tipo, tem boé cromos e assim. Para trocar cromos, basicamente. Só que eu vou sempre com o meu irmão e com a minha mãe. Só que eu não fico lá e fico a vaguear pelo shopping sozinha mesmo. Mas, já, não me importo. Depois disso vim para casa, vi a velocidade furiosa com os meus pais. E agora já passou bastante tempo, já jantei e assim. E agora é isso. Eu não vou fazer mais nada hoje porque não sei se vou gravar mais para vocês hoje. E este vlog, tipo, não vai sair supostamente amanhã como eu faria normalmente. Porque no dia da praia eu fiz umas gravações. Só que não foi com uma câmera minha e eu estou à espera de receber essas gravações para juntar aqui ao vlog. Portanto, eu acho que ele vai só sair para aí na próxima segunda. Não tenho a certeza. Mas, já, portanto, se gostaram deste vlog, já sabem, deixem o vosso like. Diga nos comentários o que é que acharam. E se são novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever porque estamos em VED. Ou seja, vídeos todos os dias no mês de Agosto à 7. Tchau.